Fala aí amigos do Aquaponê de Quintal, vamos lá para mais um fast vídeo pessoal, hoje eu vou dar essas folhas de taioba aqui ó, meus peixes pessoal, olha o tamanho das folhas de taioba que eu consegui aqui pessoal, perto de casa, ó no quintal aqui, um terreno baldio, eu ia passando e essas folhas enormes lá pessoal, perguntei lá do rapaz que eu podia tirar, ele perguntou para que que era, eu falei para dar para os meus peixes, nem imaginava, tipo, dar uma aula para ele sobre taioba pessoal, olha o tamanho aí ó, e aí eu vou colocar aqui para minhas, meus peixes aí, olha o tamanho aí ó, tem umas menores lógico, mas assim, fiquei admirado, foi das grandes, e tem muitas lá, então já conseguiu, enquanto as minhas crescem aí ó, que eu fico dando direto pessoal, as minhas, vou dar essas enormes aqui ó, então, olha de taioba gigante galera, beleza? E vocês sabem que eles comem bastante isso aí, os menores aqui, eu vou dar para os menores ali, vamos lá? aqui ó, aqui ó, aqui comem tudo, no talo ali que eu coloquei ó, total talo, beleza galera? Então vamos dar a taioba para os nossos peixes aí, vamos dar um veturinho aí que eles adoram, um grande abraço aí para vocês, só para mostrar para vocês mesmo essa taioba gigante aí E aí